O espaço levantado por armações desmontáveis e coberto por lona, ocupado em seu interior por arquibancadas, camarotes e picadeiro, é o local que nos remete a algo incrível, que nos faz viajar na alegria proporcionada por palhaços, malabares, acrobatas e uma imensidão de cores. Este espaço indescritível é o circo. E nesta data, 27 de março, comemora-se o dia do circo, sendo a razão desta data uma homenagem ao palhaço Abelardo Silva, que ficou conhecido como Piolim e que nasceu neste dia, sendo ele filho de circenses e tendo crescido em meio a estes gênios que atuam sob as lonas, iniciando sua carreira com contorcionismo e acrobacias. Os circos surgiram em Roma, no século III a.C. E naquela ocasião, aconteciam espetáculos de corridas, luta entre gladiadores ou gladiadores contra animais, além de jogos e ginástica. E apesar de suas mudanças, o circo ainda encanta e faz o artista superar limites para agradar o público, como destacou Luiz Munhoz, que é o quarto de cinco gerações de artistas circenses. E ele nos falou sobre o seu mundo, que ainda encanta multidões. Para mim, o circo é minha vida. Faz parte da minha história, a história da minha família inteira. Então, o circo é paixão, o circo é arte, cultura. O circo não é patrimônio de alguém, não é uma fábrica que você vai produzir alguma coisa. No circo estão acolhidos todos os tipos de arte. De tudo você vê ao largo da história. Desde o São Inácio de Loyola, que ele, lá naquela época, ele colocava uma corda para trazer as pessoas para falar de Deus, ele colocava uma corda de árvore para árvore, e ele subia lá e ficava fazendo acrobacia e tal para chamar. Aí ele começava a falar de Deus. Então, o circo é tudo, né? Nascido no circo há 17 anos, sendo integrante da sétima geração de artistas, o palhaço Willy nos recebeu em seu improvisado camarim. E com forte brilho no olhar, certeza de que fazer as pessoas sorrirem é a melhor profissão, e com a fé de que o circo nunca vai morrer, ele nos falou o que o circo representa a ele, destacando ainda como foi parar no picadeiro. Hoje estamos comemorando o dia do circo, e eu estou, desde que nasci no circo, não vejo outra vida que não seja aqui, debaixo da lona. Minha família já é a sétima geração aqui, sempre fiz palhaço, gostei, gostei de várias artes, e não tem outra coisa que eu vejo sem ser isso. O que é o circo para você, Willy? O circo é minha vida, é tudo. Tudo o que eu quero, o que eu sonho, tem o circo no meio. Fui parar no picadeiro quando eu tinha três anos, entrei com os meus pais, meus tios, e entrei por brincadeira, assim, e depois fui parar porque fui gostando dessa área, entrei e estou até hoje. E com o dom de compartilhar talento, o palhaço Willy fez o repórter Mazinho Dias ter o seu momento de artista circense, vindo a convidar a todos para apreciarem esta milenar e imortal arte. Estamos comemorando o dia do circo e eu convido todos vocês que venham nos prestigiar. Esta vai ser a última semana, estamos trabalhando de segunda a sexta, às 20h30 e sábado e domingo, às 16h, 18h20 e 30h. Tem as atrações para os adultos, tem atrações para as crianças, e o circo é o único espetáculo que traz de crianças de 0 a 100 anos. Então venham prestigiar a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri